A ver no número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nome do deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 72ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado doutor Julianelli. Presidente, eu quero colocar aqui o meu protesto contra o que está acontecendo no CADEG. Os agricultores familiares que trabalham no mercado de flores, eu sei que existe uma discussão sobre a propriedade do terreno. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que está acontecendo, a cobrança para eles entrarem com seus caminhões, quando trazem as flores da região serrana, é um grande absurdo. Estão tendo que pagar até 400 reais, um chegou a pagar até muito mais que isso, para estacionar o caminhão, para... Para estacionar o caminhão, senhor presidente. Só um pouquinho de atenção. Estacionar o caminhão para descarregar aquilo que é o fruto do trabalho deles. Nós estamos em... A quem está cobrando para... O CADEG, o CADEG está cobrando isso. Então é um grande absurdo. Até a justiça definir, até a justiça definir de quem é a propriedade, é importante... É estadual ou municipal, o CADEG? Não é nada. É particular. O CADEG é particular. É uma entidade particular. Não é nem estadual, nem municipal. Porque a questão do solo público, a questão especificamente do estacionamento, é solo público. Isso está mais afeto à Câmara dos Vereadores. Sem prejuízo de nós aqui, por uma comissão permanente da Assembleia, convocar aqui o responsável, o diretor, o proprietário, para que a gente possa ter o entendimento do que está acontecendo. Eu me disponho a fazer essa... Eu agradeço a vossa excelência. E aí termino aqui minhas palavras dizendo o seguinte, é garantia de trabalho. Entendi, está muito claro. Obrigado. Obrigado, presidente. Sr. Presidente, muito rapidamente, estive ontem numa região que eu tenho certeza vossa excelência conhece. Saindo de Pati do Alferes, centro, indo para um de seus distritos, Avelar, para ter um encontro com a ex-prefeita Batata, passei por Arcozelo, a aldeia Arcozelo. O museu aqui nacional pegou fogo. E aí os olhos da população ficam voltados para as atividades culturais, artísticas, etc. E a aldeia Arcozelo experimenta o maior desprezo, o maior sucateamento. Já teve um papel importante na região, nas atividades culturais e agora está lá precisando de uma atenção. Já que o IFAM vem agora, despertou também, para a proteção aos museus e a outros patrimônios, que o IFAM também volte seus olhos para a aldeia Arcozelo, em homenagem àquela população. E aqui em Laranjeiras, que o INSS, ao invés de fechar, contribua para a preservação no mercado de São José. É um absurdo que o INSS contribua para o fechamento de um mercadinho pequeno, que agora vai passar por quê? Por qual situação? Vai ser invadido? Vai ser depredado? Vai ficar abandonado? Por que não preservar aquelas atividades? Quero mandar um abraço para o meu amigo Carlos Newton. Deputado Valdeca Nel. Não, em 30 segundos, não mais do que isso, o que ouviu o doutor Giulianelli, houve uma audiência pública da Comissão de Agricultura, em colaboração com a Frente Parlamentar de Economia Solidária, sobre essa questão do CADEG. Depois, eu e o doutor Giulianelli recebemos, no meu gabinete, o representante do condomínio lá do CADEG. Então, o que eu queria propor à Vossa Excelência, na linha já que Vossa Excelência propôs, talvez, assim, a Comissão de Agricultura e de Economia à Frente Parlamentar pudesse tomar uma iniciativa de puxar uma reunião, não uma audiência, uma reunião, chamar a representação dos floristas, chamar a representação da CADEG, para ver se é possível encontrar alguma mediação que esteja ao alcance da Assembleia, porque tanto a Comissão de Agricultura quanto a Frente Parlamentar que eu presido, já estão nessas tratativas. Então, colocar à disposição na linha que Vossa Excelência apresentou. Obrigado. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 402.05.2018, de autoria do Poder Executivo, mensagem 24 de 2018, que dispõe sobre a prorrogação da vigência da lei 5.346, de 11 de dezembro de 2008, e da outras providências. Eu quero chamar a atenção dos senhores deputados presentes. Há, sobre a mesa, três destaques. Um, três. Um está prejudicado e o deputado Marcelo vai retirar um dos destaques, que é da emenda 30, porque os outros dois destaques nós vamos aprovar porque estava acordado no Colégio de Líderes. Em relação ao destaque que trata da autonomia, chamando a atenção da assessoria, para fazer no substitutivo essa autonomia. E aí fica um segundo destaque prejudicado, porque um desses destaques, eu entendi, deputado Marcelo, salvo o melhor juízo, que aí ele, inclusive, acaba com a avaliação. Exatamente. Então, a gente retira, então vamos botar um único destaque, porque o destaque da autonomia será incorporado ao substitutivo. Só para explicar ao plenário, presidente, o importante é que a gente não apresente um destaque para não ter risco de colocar em votação. Porém, foi acordado no Colégio de Líderes dois pontos importantes e que não entraram no substitutivo. E os deputados que já consultei aqui concordaram comigo. Um deles... Eu sou testemunha que todos dois foram acordados. Um deles diz respeito à avaliação socioeconômica para que a gente garantisse a autonomia das universidades nessa avaliação. Exatamente. Isso precisa entrar no substitutivo, já está entendido, vai entrar, eu retiro o destaque. Presidente, e por fim, deputados, deputadas, o mais importante diz respeito ao acúmulo de bolsas. Um aluno cotista, ele tem que ter o direito de ser também, de ter a iniciação científica. A FAPERJ no CNPq. A FAPERJ, CAPES. Isso tinha sido monitoria, isso tinha sido acordado no Colégio de Líderes e não entrou no texto substitutivo. Então, precisa ser garantido. Como já foi acordado, é só ser acatado o destaque, mas a gente garante isso no texto que é o acúmulo de bolsas. Realmente foi acordado, realmente. Então, isso acordado, a gente aprova o projeto por unanimidade, sem problema. Então, deixa eu seguir aqui, porque tem que ler aqui os pareceres. Em seguida, após a votação, a gente abre. Pareceres das comissões de condição de justiça pela condicionalidade. Educação favorável. Combate às discriminações de preconceito de raça. Coretini, religião e procedência nacional favorável com emendas. De defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável com emendas. De pessoas com deficiência, favorável com emendas. Servidores públicos, favorável. Favorável. De segurança pública e ação de polícia, favorável. Defesa civil, favorável. Com voto em separado, contrário. Deputado Flávio Bolsonaro, relator original. Ciência e tecnologia, favorável com emendas. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Novos pareceres das emendas de plenada das comissões de concessão de justiça, favorável às emendas número 12, 20, 37, 40, 48, 52, 55, 59, 61, 66, 7, 2, 7, 9, 9, 3, 9, 5 e 100. Favorável com subemendas, emendas de número 7, 70, 84, 89. Favorável com subemendas aglutinativas, emendas de número 6, 39, 54, 82, 92, 35, 57 e 71. 0, 8, 18, 41, 53, 60, 73 e 94. 9, 22, 42, 44, 51, 58 e 74. Contrário às demais emendas, convido por substitutivo. De educação, favorável ao substitutivo da comissão de concessão de justiça. De combate às combinações, preconceito de raça, cor, religião, etnia, religião e procedência nacional. Favorável com o substitutivo da comissão de concessão de justiça. Defesa dos direitos humanos, cidadania, favorável com o substitutivo da comissão de concessão de justiça. Da pessoa com deficiência, favorável com o substitutivo da CCJ. Servidores públicos, favorável com o substitutivo da CCJ. Segurança pública e assuntos de polícia, favorável com o substitutivo da CCJ. Com voto contrário, deputado Flávio Bolsonaro. De defesa civil, contrário. De ciência e tecnologia, favorável com o substitutivo da CCJ. E de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável com o substitutivo da CCJ. Relatores e deputados. André Lazzarone, André Lazzarone, Carlos Mink, Marcelo Freixo, Márcio Pacheco, Nivaldo Moulin, Marta Rocha, Paulo Ramos, relator do vencido. Valdeque Carneiro, Conte Mittencourt, André Lazzarone, André Lazzarone, Carlos Mink, Marta Rocha, Márcio Pacheco, Nivaldo Moulin, Marta Rocha, Flávio Bolsonaro e Valdeque e Luiz Martins. Em votação substitutiva. Em votação substitutiva. Senhores que aprovam, Valência Comunistão, aprovada. Em salvos destaques. Há sobremesa e requerimento de destaques. Deputado Marcelo, retirou a 30. A da Bolsa é? Do acúmulo de Bolsas, emenda 34. Então, a sobremesa e requerimento de destaque é a emenda número 34. Senhores que aprovam, Valência Comunistão, aprovado. Em votação, a matéria é destacada. Senhores que aprovam, Valência Comunistão, aprovado. O requerimento de destaque é a emenda 33, está prejudicada, porque vai ser incluída no substitutivo. Garante a autonomia das universidades, né? Isso. Para declaração de voto, Flávio Serafim, seguida Carlos Mink. Luiz Paulo. Ah, não votou, não votou o final. Já votou. O projeto, assim... Votou a matéria e votou a matéria destacada. Senhores que aprovam, não estão aprovados. Estão escritos. Vai ser incorporado o texto, vai autógrafo. Estão escritos. Flávio Serafim, Mink, Luiz Paulo, Márcio Pacheco, Valdeque. Senhor presidente, Mais uma vitória do movimento estudantil, da comunidade universitária. O Rio de Janeiro aprova a renovação da lei de cotas. Senhor presidente, o ERG, o ESO e o ENF reivindicam. Resistem, parabéns pela luta do movimento estudantil e de toda a comunidade universitária. A gente renova a lei de cotas no estado do Rio de Janeiro, essa lei tão importante, que significou um exemplo nacional de democratização do acesso ao ensino superior, de política de reparação contra os séculos de racismo que a gente enfrenta no nosso país. Todos aqueles e aquelas que se mobilizaram para que a gente renovasse a aprovação dessa lei estão de parabéns. Essa lei nos ajudou a avançar nas políticas de permanência dos estudantes nas universidades, consolidando uma política de assistência estudantil que ainda é incompleta, mas que nós vamos avançar cada vez mais. Quando a gente aprova nessa casa o passe livre, também para os estudantes universitários, a gente está caminhando nesse sentido. É uma luta inacabada, mas é uma luta necessária e fundamental. A UERJ foi a primeira universidade desse país a enegrecer. Depois disso, muitas outras começaram a passar pelo mesmo processo, e a gente quer que seja assim ainda mais. É nesse sentido, senhor presidente, que eu gostaria de dizer. Eu defendi o tempo inteiro, nos debates sobre a renovação da lei de cotas, que a gente deveria manter o ponto da redação original, que previa a ampliação das cotas também no sistema de pós-graduação. Como não houve consenso, eu retirei essa proposta e não destaquei, mas apresentei um projeto que eu faço questão de discutir, que é o projeto 4664-2018, que trata da ampliação das cotas no mesmo patamar que hoje alcança a graduação, também nos cursos de mestrado e doutorado. Assim como a gente enegreceu a universidade, a gente tem que enegrecer, descolonizar a produção de conhecimento no Estado do Rio de Janeiro. Queremos ter mais mestres, queremos ter mais doutores, mais pós-doutores, que sejam negros, que sejam indígenas, que venham das universidades públicas. Por isso, a nossa total solidariedade, o nosso total apoio à aprovação da lei de cotas e já o início de um novo debate, para que a gente possa descolonizar a pesquisa, descolonizar a produção de conhecimento e ter cada vez mais negros, negras e indígenas nos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Parabéns aos que lutam. Estamos juntos. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, André Siliano, senhores deputados, alunos, professores, funcionários da UERJ, o ENF e o ESO, parabéns por essa conquista. Estamos orgulhosos de vocês terem impulsionado essa renovação. Amigos e amigas, nós participamos da primeira lei de cotas. Naquela época, a resistência foi muito maior do que era hoje. O argumento dos elitistas, dos direitistas, dos racistas, é que a lei de cotas ia abaixar o nível acadêmico. ia diminuir a qualidade da academia. Nós realizamos recentemente, junto com o DCE e a reitoria, uma audiência na capela. Os estudos feitos mostram que não diminuiu um único ponto a lei de cotas. Se manteve a qualidade acadêmica. Isso calou a boca daqueles que usavam esse pretexto para manter a universidade elitizada para uma classe, para uma cor. Eu sou professor de geografia da UFRJ. Eu me lembro quantas vezes a gente entrava nos cursos de medicina, de odontologia, não tinha um único aluno negro. Um único. Não havia. E hoje, depois do exemplo da UERJ e outros, isso começa a mudar. Isso começa a mudar. Nós vimos também que nesse projeto que foi apresentado, faltou a questão socioeconômica, que havia no primeiro. E nós brigamos e conseguimos reincluir a análise socioeconômica, o critério socioeconômico, junto com o outro. e também aumentando a autonomia da universidade para casos como definir a questão do valor da Bolsa e casos como também aqueles estudantes que podem ter uma segunda oportunidade num segundo curso como cotistas. Isso já foi produto da discussão. O DCE participou, os estudantes participaram. Eu vou concluir, presidente. Então, houve esses avanços, houve esses avanços importantes. Que fique claro aqui que as cotas são essenciais, mas não resolvem tudo. Nós temos que avançar com os estágios, com a colocação, com a avaliação do pós-curso para garantir a inserção produtiva desses alunos, desses estudantes formados. Presidente André Siliano, V. Exª mais uma vez se comportou de uma forma muito correta, assim como já havia feito na lei que aprovamos, garantindo o passe livre para os estudantes universitários, que é uma coisa importante para impedir a evasão escolar, para garantir acessibilidade, para garantir o direito de ir e vir. Presidente, vamos concluir. A Assembleia tem avançado e vai avançar mais cada vez que o movimento seja unido, seja forte, seja consciente, isso faz avançar as leis, isso faz avançar os direitos. Parabéns, parabéns, orgulho do movimento estudantil. Deputado Luiz Paula. Seguindo deputado Márcio Pacheco, Valdeca, enfermeira Pedro Fernandes, Aqueu Teixeira. Sr. Presidente, declaração de voto deve ser feita em cinco minutos. Em três minutos? Em três. Então, eu quero que a Vossa Excelência me dê o tempo que a Vossa Excelência deu ao deputado Carlos Mink, que foi 30 minutos. 30 minutos. Primeiro, eu contei, 30 minutos. O deputado Carlos Mink teve, Carlos Mink. Sr. Presidente, eu sou um defensor intransigente das leis de cotas, porque ela vem reparar, reparar uma injustiça histórica que o Estado cometeu em relação aos negros, aos indígenas e aos mais pobres. A lei de cotas permite que esses segmentos mais discriminados e sofridos na população possam ter lugar nas nossas universidades públicas para alcançar, via o conhecimento, melhores posicionamentos nessa sociedade que, durante décadas, foi e ainda continua a ser muito elitista. Mas nem por causa disso, Sr. Presidente, acho que aqueles que divergem da minha opinião são direitistas ou fascistas, porque a divergência é comum no Parlamento e nós estamos vivendo um momento que os rótulos são absolutamente desnecessários. Estamos precisando construir um projeto de salvação nacional, onde todas as forças progressistas são necessárias. Para mim, o fundamental é o cidadão ser um progressista e ser um progressista é querer o Estado democrático de direito, lutar pela liberdade, lutar contra o preconceito e ser favorável a uma justa distribuição de riqueza e ela só poderá vir com muitos avanços sociais e a lei de cotas é um desses processos de resgate histórico de tudo aquilo que o Estado negou aos segmentos menos favorecidos da nossa população. Por isso, quero declarar mais uma vez o meu voto favorável e parabenizar todo o segmento estudantil por ter compreendido, abraçado essa luta e ter feito dela uma grande e importante bandeira e também homenagear a Vossa Excelência que no dia de hoje conseguiu contornar as poucas contradições ainda existentes e fazer com que esse projeto fosse finalmente aprovado prorrogando por mais uma década a lei de cotas no Estado do Rio de Janeiro, na UESO, na UENF e na UERJ. vamos em frente que muitas outras lutas virão. Deputado Márcio Pacheco Deputado Carlos Miki por gentileza Márcio Pacheco Senhor presidente quero declarar favoravelmente a aprovação do projeto de lei de cotas dizendo que votei sim com muito com muita satisfação e muito orgulho quero dizer que a lei de cotas ela repara uma uma questão um direito importante é uma reparação social dando as pessoas negras aos indígenas as pessoas mais vulneráveis a possibilidade do ingresso na também na universidade ampliação dessa dessa lei em mais dez anos avança ainda mais portanto eu quero parabenizar os estudantes que estão aqui dizer que o PSC se orgulha muito como líder do PSC em votar favoravelmente essa matéria dizer que como presidente da comissão da pessoa com deficiência eu tenho defendido a lei de cotas também para as pessoas com deficiência e é um direito garantido a socialidade é dar a possibilidade para os que até então não tinham direito de entrar na universidade com igualdade essa possibilidade e portanto parabenizo a luta parabenizo a presença dos estudantes a classe estudantil que se faz presente conquista mais uma vez essa vitória dizer que o parlamento hoje também ao reconhecer isso avança dando oportunidade para que mais e mais estudantes se formem e cada vez mais capacitem o estado do Rio de Janeiro e o Brasil com conhecimento e qualidade por isso por isso o nosso voto o meu voto é sim parabéns a todos que lutaram parabéns a mais 10 anos de lei de cotas do estado do Rio de Janeiro deputado valdeque carneiro seguida enfermeira rejane pedro fernandes zaqueu e paulo ramos não perdão zaqueu jane e paulo ramos senhor presidente eu considero um marco importante da luta por políticas de ação afirmativa políticas reparadoras em relação ao histórico e secular preconceito racial no Brasil além também de ser um marco importante no que tange as políticas de assistência estudantil quero lembrar deputado Geraldo Pudim que no passado quando se praticavam cotas para filhos da burguesia agrária a chamada lei do boi não havia segmentos da sociedade brasileira se manifestando contrariamente eu não me lembro de um editorial de Veja de um desses jornalões criticando a cota quando ela atendia aos filhos da burguesia agrária brasileira só passou a ser um tema polêmico quando as cotas começaram a alcançar pobres negros oriundos de escola pública por isso é muito importante ressaltar o simbolismo da prorrogação dessa lei mais ainda com os acréscimos que a gente conseguiu aprovar em boa medida com a ajuda do movimento estudantil eu quero agradecer 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 porque a gente garantiu o aperfeiçoamento do texto quando aprovamos aquele parágrafo deputado Dessiliano sobre e ainda bem que está presente o movimento estudantil porque a gente conseguiu melhorar o texto da lei melhorar o texto da lei em relação a questão da segunda graduação pelo sistema de cotas nós garantimos garantimos aqui o princípio da autonomia universitária tanto em relação a reavaliação Marcelo a gente conversou sobre isso mais cedo da condição socioeconômica do aluno como também o próprio ingresso em segundo curso de graduação quero mencionar também o avanço de termos aprovado a questão dos quilombolas que atinge indígenas negros e também alunos oriundos de comunidades quilombolas isso é muito importante para as características do estado do Rio de Janeiro por isso é preciso é preciso completar as políticas de assistência estudantil ainda precisamos de moradia estudantil ainda precisamos completar a votação do passe livre mas é muito importante destacar que esse é um momento de vitória de vitória do movimento estudantil de vitória da UERJ da UENF da UESO que resistem bravamente a uma política de desmonte mas elas vão dar a volta por cima e é muito importante ressaltar que elas são orgulho da ciência no Brasil tanto na graduação quanto na pós-graduação é preciso democratizar o acesso por isso essa lei de hoje confirma um princípio fundamental e também e também não nos bastam as cotas deputado Márcio Pacheco deputado Marcelo Freixo não nos bastam as cotas é preciso que simultaneamente a vigência das cotas o estado do Rio de Janeiro tome vergonha na cara e recupere a sua rede de educação pública básica recupere a sua rede Faetec de maneira que no futuro no futuro não seja mais necessário o Cota que os alunos das escolas públicas terão condições plenas de acesso ao ensino superior público gratuito e de qualidade social viva o ERJ viva o ENF viva o ESO e seus movimentos sociais pela vitória de hoje deputado deputado da enfermeira Rejane presidente demais deputados primeiramente eu queria dizer que o PCdoB votou sim a favor da prorrogação por mais dez anos da lei de cotas nas nossas universidades estaduais mas queria dizer mais senhor presidente queria dizer que da mesma forma que nós temos hoje um incêndio criminoso dentro do museu aqui no Rio de Janeiro a mesma coisa tentou se fazer e até hoje tenta se fazer com as nossas universidades estaduais que é asfixiar as universidades públicas para acabar com o ensino público gratuito e de qualidade no estado do Rio de Janeiro por isso é importante essa grande vitória que foi feita aqui na data de hoje dentro da casa legislativa que é a vitória do corpo docente do corpo docente do corpo técnico administrativo das universidades mas também de toda a sociedade porque garantir cotas para negros para índios significa a inclusão social da maioria da nossa população significa mantermos esse instrumento de luta da nossa sociedade que faz com que essa política de inclusão não acabe no ano de 2018 então parabéns a todos nós parabéns às docentes principalmente por essa luta que se forja no dia a dia da organização estudantil e da sua formação universitária viva a UERJ a UERJ resiste deputado Pedro Fernandes senhor presidente antes de mais nada queria parabenizar a vossa excelência a todo o parlamento por essa vitória muito importante especial deputado Juliana Nery meu companheiro que sempre lutou por essa política que é tão importante para ajudar a reduzir um pouquinho as distorções históricas com as classes sociais minoritárias que tanto precisam desse suporte desse incentivo para que a gente possa ter uma dignidade maior uma justiça maior eu quero muito parabenizar a todos os estudantes aqui presentes porque eu sempre fui favorável a essa ideia e defenderia naturalmente mas o que mais me chamou a atenção deputado Juliana Nery foi o fato de ter sido abordado e convencido por estudantes da UERJ que entraram na universidade não pelas cotas mas que entendiam ali a importância de preservar esse direito para as pessoas que mais precisam eu queria dar meus parabéns para vocês e dizer que estou aqui defendendo esse projeto porque fui sensibilizado pela importância que tem mas principalmente pela atitude que os alunos tiveram nesse ato de grandeza e eu quero parabenizar em especial a Silvia todo o pessoal do DCE parabéns pela luta de vocês pelo trabalho brilhante que vocês fizeram e é isso vamos resistir viva o ERJ viva o ENF obrigado senhor presidente deputado Zaqueu antes porém estão presentes aqui no plenário nossa deputada Cida Diogo e o deputado Robson Leite sejam bem vindos deputado Zaqueu senhor presidente declarar aqui o nosso voto sim a matéria cumprimentar aqui todos os alunos que aqui estão dizer que travei uma luta muito grande neste plenário no mandato passado para que pudéssemos prorrogar as cotas para pós-graduação e aí pós-graduação lato senso e mestrado e doutorado uma luta árdua que aprovamos e a UERJ colocou em prática quando abriu os próximos editais hoje participar aqui da aprovação da prorrogação das cotas é uma satisfação muito grande e ver incorporado nesta prorrogação a lei que nós aprovamos no mandato passado nos dá certeza e a garantia de que é uma política acertada a política de cotas é uma reparação que estamos fazendo quero parabenizar aqui a todos os alunos que se mobilizaram para que tivéssemos essa aprovação em tempo recorde presidente parabéns pela sua condução parabéns a todos os alunos que aqui estão um grande abraço obrigado deputados aqui o próximo orador fazer a declaração é o deputado Jânio Mendes senhor presidente quero parabenizar aqui os alunos da UERJ todos aqueles que se mobilizaram para aprovação desta lei que prorroga a política de cotas nas universidades estaduais do Rio de Janeiro dizer do avanço que a gente teve com a professora Tânia na discussão da questão dos refugiados que ganharão um projeto específico mas queria deixar a própria UERJ já está trabalhando nisso mas queria aproveitar esta fala para deixar aqui o meu desagravo a doutora Valéria Santos mulher negra advogada que foi violentamente agredida nas suas prerrogativas durante uma audiência no juizado especial criminal de Duque de Caxias é inaceitável que tenha o advogado um tratamento daquela natureza principalmente sendo uma advogada mulher negra que lutava única e exclusivamente pelo respeito a sua prerrogativa de advogado nós que aqui aprovamos recentemente diversas matérias que tratavam da valorização e do respeito à advocacia não podemos admitir que no estado do Rio de Janeiro essa postura se perpetue e que venha se tornar uma rotina então o nosso desagravo a doutora Valéria o nosso protesto a atitude da 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 juíza que dirigia aquela audiência no juizado especial criminal juíza leiga e Rui Barbosa já dizia que a pior das ditaduras que pode existir é a ditadura do judiciário onde você começa a ter o princípio da violação das prerrogativas das garantias individuais e das liberdades o nosso protesto deputado Paulo Rambo em seguida deputado Atila Nunes senhor presidente primeiro como advogado que sou manifestar a minha solidariedade e a minha concordância com a manifestação do deputado Jânio Mendes as prerrogativas da advocacia tem sido alvo de grandes atentados dizem e está na própria constituição que o advogado é essencial à justiça quando uma advogada sofre o que sofreu uma advogada em Caxias aliás além de advogada mulher e negra cabe ao presidente da ordem Felipe Santa Cruz tomar uma providência não é possível que o presidente da ordem pessoalmente não se manifeste principal dever da OAB principal dever é a defesa das prerrogativas do advogado e isto tem sido alvo de vários atentados de qualquer maneira senhor presidente aproveitando dizendo mandar um abraço para o Frei Davi do Educafro primeira lei de cota deputado José Amorim de São João de Miriti foi o autor eu já estava nesta casa quando a primeira lei de cota foi aprovada contou com o meu voto favorável progressivamente houve a compreensão da importância do significado inclusivo das cotas o ERG o ENF e o ESO o estado do Rio de Janeiro como precursor agora além da dilação do prazo ainda houve a inclusão de outros beneficiários é preciso que haja uma compreensão muito mais ampla da importância e do significado das cotas por isso é que votei favoravelmente e quero também cumprimentar a vossa excelência porque a Assembleia Legislativa consegue superar algumas dificuldades e dar essa vitória não simplesmente aos destinatários das cotas mas consegue dar uma vitória a uma política que precisa ser compreendida e prestigiada quero simplesmente também dizer de outras vitórias quando conseguimos a partir de uma emenda de minha autoria estender o passe livre também para os estudantes do nível universitário tanto as universidades públicas quanto as particulares então além das cotas ainda temos o passe livre e tenho certeza que os que vêm aqui estão acumulando mais uma vitória parabéns a todos deputado Atila Nunes seguida deputado Marcelo Freixo senhor presidente o deputado Jânio Mendes fez um discurso aqui sobre o quanto é inaceitável o que aconteceu com a advogada doutora Valéria no fórum de Caxias inaceitável por duas razões primeiro pelo fato que ela por ser negra com certeza absoluta foi alvo de racismo mas mesmo que não tivesse sido alvo de racismo a advogada teve cerceada cerceada o seu direito de apresentar a contestação na defesa de sua cliente mas inaceitável mais do que a questão racial ou a questão de ter cerceado a defesa inaceitável foi a negativa do fórum de Duque de Caxias revelar o nome da juíza leiga repetiu assim o mesmo episódio daquela médica que omitiu socorro a uma senhora que acabou falecendo no hospital Getúlio Vargas talvez se não me falha é memória por que cargas d'água o fórum de Caxias a justiça como um todo esconde o nome da juíza leiga o noticiário começou ontem à noite TV Globo SBT todos os noticiários bandeirantes ninguém sabia o nome da juíza hoje de manhã o noticiário continuou Bom Dia Rio Hora 1 todos eles cadê o nome da juíza alguém aqui nessa casa sabe o nome da juíza leiga todo mundo todo mundo aqui sabe que advogada se chama-se Valéria advogada que teve o direito de defesa cerceado que foi jogada ao chão arrastada como uma criminosa comum já algemada para uma delegacia cadê o nome da juíza leiga cadê o nome dos médicos cadê o cremerge cadê o sindicato dos médicos doutor Darze vocês se protegem se fosse um deputado o nome estaria lá claro se fosse um policial militar claro que o nome estaria lá na primeira página do extra do dia do globo jornal do brasil claro evidente mas é uma juíza leiga mas é um médico e aí ninguém pode absolutamente citar o nome da juíza ou do médico então inaceitável meu querido jane inaceitável é esse tipo de tratamento que se dá a esses sim os verdadeiros poderosos do país essas castas privilegiadas que cometem barbaridades irregularidades e continuem impunes e pior nós não sabemos o nome do que de quem os cometeu obrigado deputado Marcelo Freixo em seguida deputado acidinha campo deputado André Ciliano presidente da casa queria me dirigir aos alunos das universidades por essa vitória importante em relação a política de cotas elogiar o colégio de líderes que teve a maturidade e a capacidade de fazer um debate profundo e avançar nessa lei garantindo direitos quilombolas indígenas e povos tradicionais avançar na autonomia das universidades em relação a temas que são específicos deputados de cada uma das universidades mas é importante lembrar que política de cota é mais do que uma política de acesso à universidade é uma política de concepção de universidade e de concepção de sociedade quando a UERJ sem dúvida alguma das universidades mais importantes do Brasil ela tem hoje um resultado concreto dessa política de cotas foi a primeira universidade e os resultados são inquestionáveis os alunos cotistas tem um resultado espetacular e essa política precisa ser reafirmada então que bom que a gente aqui na Assembleia Legislativa consegue avançar consegue garantir essa política de cotas consegue prorrogar essa política avançando na sua capacidade de abrangência então está de parabéns o parlamento mas está de parabéns principalmente os alunos professores funcionários das universidades públicas parabéns ao UERJ ao ESA ao ENF ao UERJ tão sucateada por esse governo do PMDB nos últimos anos ao UERJ tão massacrada ao ESA tão massacrada ao ENF tão massacrada que bom que no final desse governo onde o Cabral está preso onde o atual governador provavelmente se dirigirá ao mesmo destino a gente tem uma vitória tão importante na universidade parabéns a todas e todos por essa conquista e esse parlamento obrigado presidente deputada Cidinha Campos cumprimentar os estudantes por essa vitória lamentar o que aconteceu com a advogada Valéria vítima de uma discriminação inaceitável e lamentar profundamente que a gente está se encaminhando para o final da sessão a primeira sessão depois do atentado que sofreu Jair Bolsonaro e ninguém fala nada isso aqui é uma casa de leis devia ser uma casa da defesa das leis e da ordem sem contar que temos aqui o filho do Jair Bolsonaro como companheiro Flávio Bolsonaro um companheiro correto leal amigo presente educado mas eu vejo que o plenário todo mundo está indo para sua casa como se não tivesse acontecido nada Bolsonaro não sofreu um atentado já pensou se fosse o Haddad ou se fosse o Boulos quer dizer que a nossa solidariedade humana é seletiva a nossa solidariedade humana diz respeito a partidos se morre alguém do pessoal é luto nacional e no caso da Marielle justamente mais um candidato à presidência da república que lidera todas as pesquisas não mereceu uma palavra desta casa como se fosse normal um candidato um ser humano uma pessoa que o Brasil conhece levar uma facada em plena avenida isso é muito lamentável isso é lamentável isso aqui não é uma facção do povo brasileiro isso aqui não é a solidariedade do encontro é a solidariedade que se estende para todo o Brasil Jair Bolsonaro não é o meu candidato o meu candidato é o Ciro Gomes mas esse silêncio é vergonhoso é o silêncio covarde é o silêncio dos guetos dos guetos dos guetos políticos só não pode morrer quem é do meu partido só não pode ser esfaqueado quem é do meu partido ninguém deve morrer assim ninguém pode ser esfaqueado assim então essa casa mais uma vez mostrou que não é uma casa do povo é uma casa dos partidos ou seja é uma casa de ninguém Flavinho a minha solidariedade a você pelo companheiro que você é pelo rapaz que eu conheço desde o primeiro dia de mandato aqui e dê um abraço no seu pai que ele se recupere prontamente é o meu desejo e eu gostaria que fosse de todas as pessoas um abraço para você primeiro esclarecer aqui primeiro a solidariedade a gente postei até no instagram a quinta-feira deputada Cidinha foi usada o microfone de aparte muitos deputados fizeram se solidarizaram com a família e com o próprio Flávio na última quinta-feira foi no dia do ocorrido então só para esclarecer palavra deputado Flávio Bolsonaro presidente só para agradecer todas as manifestações de solidariedade eu tomei ciência quando estava saindo aqui do plenário na quinta-feira por alto o que tinha acontecido com meu pai fui imediatamente para a juiz de fora um atentado contra a vida dele um atentado contra a democracia abalou muito toda a família a gente sabia que essa exposição dele em público na rua tinha algum risco eu acho que todos nós que estamos na vida pública sempre trabalhamos com algum grau de risco mas ele fazia a questão de abraçar todo mundo de ir para a rua isso que ele gostava de fazer ele foi golpeado no momento de auge da alegria dele sendo carregado por todo mundo e esse ato covarde como eu falei abalou muito a todos nós graças a Deus ele foi rapidamente socorrido chegou quase morto no hospital mas Deus sabe o que faz foi prontamente tratado nesse momento acelerando todo o sofrimento que a gente já passou ele se recupera bem hoje saiu da UTI já conseguiu se alimentar pela primeira vez e eu só lamento presidente porque grande parte da mídia muitos parlamentares a gente tem que entender que tem um limite ali entre discussão ideológica entre defesa de princípios de valores e a mentira a insistência com alguns rótulos que todos nós sabemos até quem acusa no fundo sabe que ele não é esse tempo todo uma forçação de barra como se ele fosse um cara racista um cara homofóbico um cara que não gosta de mulher defende que mulher ganha menos do que homem esse discurso hipócrita repetido tantas vezes por vários parlamentares por grande parte da mídia acaba criando no imaginário das pessoas um monstro que o Jair Bolsonaro está muito longe de ser um cara democrata que respeita sim todo mundo sempre que é perguntado sobre as propostas dele ele fala não vamos ver como é que isso vai passar será que isso passa num filtro do Congresso Nacional como é que um cara que é autoritário que é ditador está pensando em Congresso Nacional aponta um áudio dele falando essa outra fake news que ele defende que mulher ganha menos do que homem mas não então aqui ó insiste insiste é o tempo todo é mídia é cambada de política que põe o tempo inteiro daí o resultado ele foi vítima de uma violência que ele combate e tem coragem de defender e que a maioria da população abraça essa facada é de quem sabe que já perdeu um cara que era afiliado ao PSOL até 2014 dizia que era contra todos os políticos mas estava em um monte de atos a favor do Lula isso a imprensa não fala fala que ele está viado fora dele mas não fala que ele está em um monte de atos a favor do Lula a investigação está bem entregue na Polícia Federal confio muito no trabalho dele no trabalho de inteligência principalmente eu não vou deixar de fazer a minha campanha eu não vou deixar de levar os princípios que o meu pai defende por medo desse tipo de atentado a gente sempre diz que estava na mão de Deus meu pai já recusou milhões de doação de campanha nós já recusamos jatinho helicóptero particular tudo que você possa imaginar tudo que qualquer político aceitaria mas é esse tipo de gente aí que não respeita nem o momento nem o momento de dor esse tipo de gente que a gente está tratando não quero esfaquear ele, não quero dar tiro dele não só quero que ele respeite seja tolerante com quem pensa diferente dele Deus tem misericórdia de você que eu não sei nem quem é, não quero nem olhar pra cara então presidente eu vou seguir fazendo a minha parte agradeço de coração a todos que prestaram solidariedade aqui no plenário nas redes sociais até os adversários do Jair pra presidente não vão nos calar não foi essa facada que elegeu o Jair presidente ele tomou essa facada porque ele já está eleito presidente e não adianta existe luz de pesquisa continuarem mentindo como estão mentindo grande parte da mídia já retomou o discurso de ódio contra ele de intolerância contra ele enaltece a rejeição não fala que ele é o cara que tem a maior aceitação maior intenção de votos entre as mulheres inclusive mas é o tempo inteiro já voltaram com a carga está sendo muito duro pra gente além de passar todo esse momento em relação ao risco da saúde dele já ter que retomar agora uma campanha no meio desse clima todo e ainda assim tão rapidamente já voltar a ter esse tratamento por parte das pessoas que não admitem o crescimento dele se dizem democratas apenas da boca para fora então desculpa o desabafo presidente mas é eu agradeço mais uma vez a todo mundo que manifestou o apoio está muito claro que eles são os intolerantes nossa solidariedade anuncio anuncio em tramitação ordinária em votação em segunda discussão projeto de lei 1721 de 2016 de autoria dos deputados Tânia Rodrigues tio Carlos Valdeque e Valdeque Carneiro que autoriza o poder executivo a providenciar juntas concessionárias de serviços públicos de transporte passageiros metroviários e ferroviários e ferroviários a instalação de mapas em todas as estações indicando as que possuem acessibilidade através de símbolos internacionais de acesso em votação se eu te quero aprovar com isso que não estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei 1067A de 2015 de autoria do deputado Wagner Montes que institui o programa educacional de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências em discussão não vendo que queria discutir isso é a discussão em votação os senhores que aprovam a Vanessa como estão aprovado vai autógrafo quer declarar deputado anuncio em segunda discussão o projeto de lei 4108 de 2018 de autoridade do deputado Luiz Paulo André Siciliano e Paulo Ramos que altera a lei 3 1189 de 22 de fevereiro de 99 que institui o fundo único de previdência social do estado do Rio de Janeiro Rio Previdência e da outras providências em discussão não havendo que queria discutir em cerra da discussão em votação o senhor diz que aprova a Vanessa como estão aprovada vai autógrafo para declaração autor deputado Luiz Paulo primeiro senhor presidente é que há duas sessões seguidas Marquinho há duas sessões seguidas que eu solicito que eu solicito incluir o nome do deputado Valdeque Carneiro como coautor já está aprovado e o nome não é incluído então por favor já que está aprovado agora a segunda está publicado mas não entra aí segundo senhor presidente visa esse projeto e é um projeto importantíssimo ele capitalizar o fundo único do Rio Previdência visto que o fundo único do Rio Previdência está aberto em dois desde 2013 um fundo financeiro e outro fundo previdenciário o fundo previdenciário está em azul porque só recebe aqueles que são concursados a partir de 2013 e que só serão só se aposentarão no teto do INSS aderindo a aposentadoria complementar e todos aqueles que entraram antes de 2013 no estado vão para o fundo financeiro e este buraco tende cada vez mais a aumentar então pensando nesse futuro se faz necessário que o fundo único do Rio Previdência possa receber os repasses oriundos das grandes perdas que nós temos da lei Candir como compensação essas perdas anuais que são a isenção de ICMS na exportação de petróleo chega a 2,1 bilhões de reais por ano e as compensações só chegam a 175 milhões então queremos com isso que esses 175 milhões sejam encaminhados ao fundo do Rio Previdência ao fundo único mas também as futuras compensações da lei Candir consoante projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e possivelmente será apreciado pelo deputado Paulo Ramos e nós contaremos lá com o seu apoio por decisão do Supremo ele precisa essa compensação precisa ser regulamentada o prazo já estourou que era 26 de agosto do mês passado e é possível que isso possa ir para a próxima legislatura porque não acredito que o Congresso Nacional após as eleições de primeiro e segundo turno possam ter quórum para aprovar uma lei complementar que precisa passar pelas duas casas legislativas apesar de ter sido aprovado pela comissão especial bicameral do Congresso Nacional assim pôs senhor presidente tenho absoluta certeza que o governador deverá sancionar esse projeto de lei para que a gente avance para que aposentados e pensionistas do fundo financeiro possam ter um fim de gozo dos seus vencimentos que derivam de décadas de trabalho sem grandes contratempos como já aconteceu no ano passado com atraso de três meses senhor presidente muito obrigado doutor julianelli por gentileza aqui anuncio em primeira discussão o projeto de lei 2935 de 2014 de autoria deputada cidinha campos que altera a lei 4.223 24 de novembro de 2003 determina obrigações às agências bancárias no estado do rio de janeiro em relação ao atendimento dos usuários e das outras providências parecido das comissões de condição de notícia pela condicionalidade defesa do consumidor favorável de economia e do comércio favorável de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados domingo brazão andré siciliano dionísio lins e vaguinho em discussão está vendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam aparecem como estão aprovado em primeira retorna em segunda projeto de lei 2832 de 2017 autoriza o deputado andré siciliano que autoriza o poder executivo celebrar convênio com empresas de manutenção automotiva para os fins que especifica pareceres das comissões de condição de justiça pela condicionalidade com emenda segurança pública e assuntos de polícia favorável com a emenda da comissão de condição de justiça de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da comissão de condição de justiça relatores deputado deputado proporção externa favorável relator de deputado andré lazaroni rosenberg reis em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permanência como estão aprovado em primeira retorna em segunda discussão em discussão única de resolução 736 de 2018 de autoridade deputado andré siciliano concede medalha tiradente respectivo diploma ao senhor aluísio freita da luz major polícia militar do estado do rio de janeiro parecida comissão de normas internas e proporções externas favorável relator dica em discussão havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam como estão aprovado vai a promulga ação projeto de resolução 786 de 2018 de autoridade deputada daniele guerreiro concede medalha tiradente ao sargento da PM da polícia militar do estado do rio de janeiro anderson agrepino mota parecida comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado dica em discussão não haveria que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a discussão aprovado vai a promulga ação projeto de resolução 787 de 2018 de autoridade do deputado marcos abrão concede título de benemérito do estado do rio de janeiro respectivo diploma ao senhor Matheus Quintal de Souza Ribeiro parecida comissão de normas internas e proporções externas favoráveis relator deputado dica em discussão não haveria que queira discutir encerrada a discussão em votação o senhor diz que aprovam a pronúncia comissão aprovado vai a promulga ação dicação legislativa de número 252 de 2018 de autoridade do deputado Benedito Alves que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do rio de janeiro um envio de mensagens dispondo sobre a implantação do PROEJA Programa Nacional de Integração de Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos em período noturno na ETS João Marcelo Martins no bairro Parque Califórnia município de Campos do Outra Casas parecer da comissão de indicação legislativa favorável ao deputado Marcos Abraão em discussão não haveria quem queira discutir encerra a discussão em votação os senhores que aprovam como estão aprovada vai a publicação indicação legislativa 270 2018 de autoria da deputada Zeidã Lula solicita ao excelentíssimo governador do estado do rio de janeiro senhor Luiz Fernando de Souza envio de mensagens dispondo sobre a implantação de um posto de vistoria e emplacamento do detrano de Kissamã em Rio de Janeiro para essa comissão de indicação de legislativa favorável relator deputado Marcos Abraão em discussão não haveria quem queira discutir encerra a discussão em votação os senhores que aprovam a discussão aprovado vai a publicação incluindo na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária primeira discussão progresso de lei 1907 de 2016 de autoria do deputado Zito que cria a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com síndrome do X frágil apareceu na sua missão de condição de justiça pela constitucionalidade pessoa com deficiência favorável e de saúde favorável relatores deputados Quim da Mangueira Márcio Pachico e Ana Paula Rechon dependendo de pareceres das comissões de trabalho legislação social seguridade social educação ciência tecnologia de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle para emitir para receber a comissão de trabalho deputado Paulo Ramos pela comissão de educação deputado Valdeque Carneiro projeto deputado Zito projeto de caráter autorizativo importante para combater essa síndrome do X frágil parecer portanto é favorável pela comissão de ciências e tecnologia deputado Valdeque Carneiro acompanha o parecer da comissão de educação pela comissão de orçamento financeiro financeira e controle deputado Luiz Paulo senhor presidente PL 1907 16 deputado Zito cria política estadual de proteção dos direitos da pessoa com síndrome do X frágil parecer pela comissão de orçamento num mérito favorável com os pareceres emitidos em discussão na América que ele discutir encerra a discussão em votação os senhores que aprovam isso como estão aprovado em primeira retorno em segunda A sobre a mesa requerimento de inclusão em pauta requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 33-88-2017 deputado doutor Julianelli senhores que aprovam isso como estão aprovado requer inclusão na ordem do dia projeto de lei 43-24-2018 doutor Julianelli senhores que aprovam isso como estão aprovado requer inclusão na ordem do dia do PL 4184-2018 deputado Paulo Ramos senhores que aprovam isso como estão aprovado requer inclusão na ordem do dia do PL 3856 de 2018, deputado Acidinha Campos. Senhores que aprovam, como estão? Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 3422 de 2017. Senhores que aprovam, como estão? Deputado Valdeque Carneiro. Senhores que aprovam, como estão? Aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o deputado Luiz Paulo. Obrigado. 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 Senhor presidente, em exercício, deputado doutor Julianelli, senhoras e senhores deputados. No justo momento que eu tive conhecimento que o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, tinha sido esfaqueado em juiz de fora, levando a uma internação e quase à morte, tive oportunidade, já que já tinha saído da Assembleia Legislativa, de imediatamente fazer um Twitter dizendo o seguinte, ódio, não, respeito à vida, banir da política toda e qualquer violência, punir o culpado, a facada em Bolsonaro é inaceitável. Não estou só registrando, porque me posicionei como me posiciono sobre tudo, porque sou um defensor intransigente do Estado democrático de direito, das liberdades, da social democracia, da luta contra a discriminação. E neste momento, na política, o equilíbrio, ou como dizia o filósofo Lautzé, o caminho do meio, e entenda, deputado doutor Julianelli, que o meio de Lautzé é a verdade, o caminho do meio é dificílimo, porque só os extremos é que conseguem o aplauso da mídia e de parcela da sociedade. E eu jamais poderia deixar de me pronunciar contra qualquer violência, principalmente a covardia, que é a tônica da violência. Deputado Flávio Bolsonaro é nosso companheiro aqui na casa, temos divergências, muitas vezes, profundas, mas é um bom parlamentar, sempre presente, e merece, mesmo nas discordâncias, o nosso respeito e a nossa solidariedade. E isso o fiz no dia que ocorreu a infeliz tentativa de homicídio. E quero profundamente que ele se recupere o mais rápido possível para que volte ali de política a tempo ainda de fazer a campanha e lutar pelos princípios que ele defende. E eu continuarei a defender os princípios social-democratas, porque algumas vezes, senhor presidente, alguns que se acham de esquerda, e não é o caso de vossa excelência, que é um homem equilibrado, e adepto da filosofia de Lautzé, de buscar o caminho da verdade, mas alguns que se julgam de esquerda, porque muitas vezes leram duas orelhas de livro, ou do Marx, ou do Engels, ou do Lenin, só duas orelhas de livro, começam a discriminar aqueles que não pensam igual a si. Vide, por exemplo, o caso do Lula. Eu não discuto com quem acha que o Lula é inocente, com que o Lula está preso injustamente. Não discuto mais. Por quê? Porque essas pessoas são religiosas. Acreditam que o Lula está no panteão dos deuses. Não o Deus Supremo, não. Está no panteão dos deuses. E de religião é uma questão de fé. Não se discute. Então essas pessoas continuem no exercício da sua fé. Eu também tenho fé, mas tenho fé no ser humano. Esse ser humano digno, que foi criado à imagem e semelhança espiritualmente dessa força universal e criadora, esse ser humano, eu acredito, por ser a imagem e semelhança espiritual do Criador. E tanto acredito, porque no começo dos começos, nós éramos somente caçadores predadores. e poucos na face da Terra. Hoje já somos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas que continuam vivendo em sociedade com mazelas, misérias, mas não deixam de avançar cientificamente e ter uma qualidade de vida um pouco melhor. No ser humano, eu acredito, tenho nele esperança, porque se assim não o for, nada faz sentido, nem a política, nem a própria vida. Por isso, meu deputado, Gilberto Palmares, que já vou lhe conceder uma parte. Eu queria saudar a Vossa Excelência, dizer que Vossa Excelência, inegravelmente, é um democrata e como democrata respeita a pluralidade de opiniões, de entendimentos e como democrata, e eu me somo à preocupação de Vossa Excelência, também repudiando a violência como instrumento de ação política. Então, da mesma forma como eu repudio os tiros que foram dados à caravana do presidente Lula, que até hoje não foram apurados, também, obviamente, não concordo e repudio o atentado sofrido pelo candidato da direita à presidência da República, Jair Bolsonaro. Eu acho que todos os democratas, independentes, como é o meu caso, de serem do Partido dos Trabalhadores, ou Vossa Excelência, que são do PSDB, repudiam a violência como instrumento de ação política. Eu não tenho dúvida que essa é a sua posição, deputado Gilberto Palmares. Porque violência, e isso não é novidade, gera violência. E isso não é a solução para o momento que nós vivemos. E nem é a solução para momento nenhum que a Terra já viveu e que ainda viverá. Não é possível que pessoas queiram se matar por divergências ideológicas. Não é possível, porque o maior dos princípios é o respeito à vida, é o respeito à dignidade humana, é o respeito à liberdade. Quem não defende isso, não vive e nem quer viver num Estado democrático de direito. Então, eu queria reafirmar os meus princípios e me solidarizar com o deputado Flávio Bolsonaro, que aqui esteve em plenário, desejando, de fato, que o pai se recupere o mais rápido possível e que continue a campanha e que deixe a população brasileira, a população do nosso Estado, julgar quem ela quer eleger. E lembrando aqui, deputado Anderson, um político que fez história no Estado do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola, que sempre dizia depois de uma eleição, o povo tem sempre razão. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito, deputado Jânio Mendes. Não estando presente, deputado Anderson Nogueira. Há uma história muito bacana do nosso já saudoso Belchior, que num dos festivais de música, festivais da música brasileira, a sua música, que era a preferida do público, foi derrotada. e o público se revoltou, gritando, xingando, quebrando o que via pela frente, e ele pediu paciência ao público, calma, a vida não se faz de festivais. A vida não se faz de eleições. A vida não se faz de eleições, e aí eu vou para os dois lados dessa moeda. Não há que se tirar proveito eleitoral dessa situação, nem de um lado, nem de outro. Nem do lado de quem merece as nossas condolências, e independente do Jair Bolsonaro não ter dado nenhuma manifestação quando Marielle foi assassinada, mesmo ele tendo agido desta maneira. Não é a forma que o contraditório deve agir. Porque eu, como cristão, e a maioria do povo brasileiro como cristã, ela deve aprender que deve se dar a outra face. Como dizia Mandela, qual o melhor tipo de liderança? A melhor liderança é aquela que é pelo exemplo. E o exemplo que é preciso dar é repudiar qualquer ato de violência contra quem quer que seja. Não é na faca nem na bala que as coisas se resolvem. é no diálogo, no debate, mesmo sabendo, deputado Gilberto Palmares, que muitas vezes a democracia de tão bonita que é, de tão plena que é, serve como principal arma contra ela mesma. Mas isso não importa. Porque se a grande arma contra a democracia é ela mesma, que seja pela democracia o seu próprio assassinato. mas que isso ocorra no diálogo e no debate. Não concordo com absolutamente nada que defende Jair Bolsonaro. Mas o respeito como ser humano que pelo voto no Congresso onde quer que seja defende as suas teses. E que seja pelo voto se for o desejo da maioria da população brasileira que ele seja o presidente. E nós no discurso estaremos debatendo um outro projeto de país. Um país que não se resolve nem na bala nem na faca. Nossa solidariedade ao deputado estadual Flávio Bolsonaro. Solidariedade essa que prestamos inclusive na própria quinta-feira quando do ocorrido as informações ainda eram desencontradas mas como nesse momento o parlamento estava vazio e estava vazio nesse dia também quem aqui estava se solidarizou. Então é preciso dar essa informação para evitar certas falas equivocadas que não têm conhecimento. Deputado Gilberto Palmares. Deputado Anderson, Vossa Excelência não à toa pela importância do tema assim como o deputado que o precedeu na tribuna deputado Luiz Paulo do PSDB e Vossa Excelência Quadro e deputado do PSOL abordam o mesmo tema que é o repúdio de todos nós à violência como instrumento de ação política. Qualquer quadro político ou qualquer cidadão que seja vítima de violência independente das ideias que defenda deve receber a nossa solidariedade e desse ponto de vista eu reafirmo da mesma forma como achei absurdo e continuo esperando a apuração dos tiros do atentado a bala contra a caravana do presidente Lula também repudio o atentado ao candidato a presidente da República da Direita Jair Bolsonaro. Agora só acrescento que eu acho que todos nós devemos nos somar em construir uma cultura que repudia a violência uma cultura que entende que a sociedade democrática não ignora os conflitos porque eles existem mas aponta que os conflitos sejam resolvidos no debate no diálogo e quando necessário no voto. Então para não tomar o tempo de vossa excelência eu só acho ruim que o próprio candidato a presidente vítima dessa violência ele próprio com o seu gestual com a sua atitude não a minha leitura seja um incentivador da violência eu espero que esse exemplo que esse quadro ajude a que haja uma reflexão maior e que ele deixe na própria hospital ele foi fotografado com sinal de armamento foi fotografado com uma criança ensinando tipo assim a usar um revólver então todas as figuras que tem responsabilidade do país tem que respeitar a constituição e pregar uma sociedade democrática que repudie a violência sobre quem quer que seja Obrigado deputado Gilberto Palmares portanto o repúdio total a qualquer ato de violência nos solidarizamos com toda a família e torcemos para a pronta recuperação para que o debate persista e que no debate se decida aquilo que se quer para o Brasil agora dessas minhas caminhadas deputado doutor Julianelli fico cada vez mais convicto de que as pessoas ficam cada vez mais distantes do que é o Brasil o que é o Brasil afinal de contas e eu tenho percebido que cada vez mais o Brasil é o lugar onde a gente vive o que eu quero dizer com isso são os nossos municípios é o nosso estado até chegar a composição de nação nós quando somos jovens e é um direito sonhar e mudar o mundo e mudar o mundo é algo muito possível agora nós não mudaremos o mundo se nós tivermos olhar para aquilo que nos é distante é óbvio que a gente tem que se preocupar com os problemas do Oriente Médio com a questão da Coreia do Norte com os povos latinos mas não haverá mudança de mundo se a gente continuar olhando para o nosso vizinho e não perceber que ele passa fome não adianta a gente se preocupar com a fome na África mas na nossa rua a gente não tem preocupação com aqueles que estão do nosso lado a mudança do mundo começa exatamente do local para o global e a gente precisa inverter muitos valores para ter esse sentimento eu digo isso porque continuo bastante preocupado com a centralidade de debates debates apenas no eixo Niterói Rio de Janeiro no debate de plano para o estado do Rio de Janeiro tanto presente como futuro pesão apesar de ter sido um prefeito de município do interior foi um dos piores governadores da história para o interior do estado aliás ele não foi só um dos piores ou pior governador para o interior ele foi pior inclusive para a capital para Niterói para a Baixada e assim por diante se não houver um olhar para o interior do estado se não se perceber as diferenças de vocações e de potencialidades do interior do estado não haverá um projeto para o Rio de Janeiro não haverá uma saída para essa imensa crise que a gente vive que é muito mais do que o discurso fácil de ser uma crise ética e moral é também uma crise ética e moral mas é uma crise muito mais profunda que faz com que as pessoas não recebam a devida qualidade do serviço público que deva existir por isso nossas escolas sucateadas as nossas universidades pedindo pinico as nossas estradas esburacadas a nossa economia completamente atordoada parecendo que levou um nocaute no UFC e para mudar essa trajetória e para mudar isso é preciso se aprofundar no tema estado do Rio de Janeiro e não ficar apenas na falácia de capital ou tratando o tema segurança pública que é central mas apenas com visão para a questão da estratégia policial que não solucionará o problema da crise de segurança que o Rio vive é preciso conhecer o estado do Rio de Janeiro e tem um temor não percebo conhecimento do estado do Rio de Janeiro em quase nenhuma das candidaturas ao governo do estado e tampouco naquilo que eventualmente tem se falado por senadores candidatos ao senado até a reeleição deputados federais e deputados estaduais o que me parece é que não se conhece o Rio de Janeiro para além da zona sul da capital deputado Flávio Serafini deputado Anderson Nogueira em primeiro lugar gostaria de parabenizá-lo pela importante reflexão acerca do momento grave de crise que o estado do Rio de Janeiro está vivendo em segundo lugar eu gostaria de cumprimentar aqui os estudantes do colégio PH da Barra da Tijuca que vieram aqui fazer uma visita parabenizar o professor pela iniciativa de cidadania no momento como a gente vive né deputado Anderson Nogueira de crise no nosso estado de crise no Brasil onde o descrédito com a política é tão grande é importante que os estudantes é importante que as novas gerações tenham possibilidade de conhecer como é a dinâmica do parlamento vossa excelência falava da gravidade da nossa crise do problema inclusive na área de segurança pública e a gente tem batalhado aqui no estado do Rio de Janeiro para que a gente entenda que desenvolver um projeto de estado que pense a neutralização da violência que pense a preservação da vida das pessoas passem em primeiro lugar pela garantia dos direitos a gente sabe que hoje 83% dos adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas tem em comum o fato de estar no mínimo seis meses fora da escola para que nossos adolescentes não sejam tragados pela dinâmica da violência é que a gente tem lutado para que o acesso à escola para que o direito à educação pública de qualidade seja de fato um direito garantido para que os nossos adolescentes tenham a expectativa de futuro que a gente tem lutado pela ampliação do acesso ao ensino superior não só através da lei de cotas que garante que a população negra que os alunos mais pobres da escola pública tenham acesso mas pela própria ampliação da oferta de vagas na educação superior mais de 90% das pesquisas no Brasil estão nas universidades públicas e é fundamental que as nossas novas gerações tenham acesso à universidade pública a essas pesquisas e nos ajudem a construir um país com mais ciência com mais tecnologia então parabenizo vossa excelência pelas reflexões que traz aqui ao debate e mais uma vez saúdo a participação dos estudantes e professores do colégio PH aqui na Assembleia Legislativa obrigado obrigado deputado Flávio Serafini registramos com o maior prazer aí os jovens do PH lá da Barra da Tijuca Palácio Tiradentes é muito mais do que um prédio bonito aqui tem muita história e a velha frase de que um povo que não conhece a sua história está condenado a repetir os mesmos erros é mais do que válida aqui nessa casa eu coordeno o Parlamento Juvenil que é o maior projeto de políticas públicas para a juventude e eu sempre repito para eles a solução para a crise do Estado do Rio de Janeiro passa necessariamente pelo fortalecimento das particularidades do interior do Estado do Rio de Janeiro e pela juventude a gente muito ouve falar que a juventude é o futuro da nação mas que raio de futuro é esse que nunca chega ele nunca chega porque não é trabalhado no presente é preciso desenvolver políticas públicas para a juventude desde já e quando digo a juventude é toda a juventude porque nós precisamos de novas ideias mas também sempre digo que não adianta só ser jovem na idade é preciso ter juventude também no coração e na cabeça porque eu conheço sabe Julianelli muitos jovens velhos e muitas pessoas de mais idade muito jovens que nós possamos ter pensamentos jovens para de fato atingir o grau de evolução que tanto se espera parabéns a vocês juventude forte é juventude organizada se organizem em grêmios se organizem em associações porque é preciso unir pensamentos inclusive através do debate para que a juventude de fato possa ser protagonista e sem o protagonismo jovem no estado do Rio de Janeiro nós pouco avançaremos parabéns aí ao professor e a todos aí do PH um abraço deputado doutor Julianelli viva o interior viva a juventude próximo orador inscrito deputado tio Carlos vossa silência dispõe de 10 minutos a presidência saúda a delegação grupo de alunos do colégio PH da Barra da Tijuca senhor presidente me leva a ocupar esse expediente falar sobre os últimos acontecimentos primeiro lamentar estar solidário com a família Bolsonaro lamentável um ataque a democracia se as ideias defendidas pelo candidato a presidente pelo deputado Jair Bolsonaro não eu não concordo com algumas delas eu tenho que externar isso no voto na democracia no instrumento que foi dado ao cidadão de verdadeiramente fazer por convicção as suas escolhas não posso jamais admitir um ataque brutal covarde e graças a Deus Jair Bolsonaro já se recupera para que possa dar continuidade a sua campanha mesmo que aí fragilizado mas é importante que a sociedade a gente vê de forma muito sórdida e aí entra a política suja nojenta de que não é do meu partido quero mais é que se dane isso é muito triste tomara que isso realmente a gente já viu hoje mesmo no depoimento do Flávio Bolsonaro deputado companheiro nosso aqui o militante ali o cidadão né já falando coisas que na verdade alguns desses até pregam né não o preconceito não a intolerância e na verdade são eles que realmente o tempo inteiro são preconceituosos intolerantes e muitas vezes isso é externado aí na própria política então aqui meus minha solidariedade e espero imensamente que o deputado Flávio Bolsonaro leve um carinho ao seu pai e que enfim conheço fui vereador com o seu irmão Carlos Bolsonaro sempre ali com suas convicções e de novo respeito muitas delas e discordo de algumas mas não é dessa forma que a gente pode dizer que vivemos num país onde a democracia está à frente exatamente de dar ao cidadão a escolha do voto e a escolha dos seus representantes então lamentado falar do isso agora senhor presidente queria me manifestar meu nome foi citado numa matéria do jornal o Globo de domingo e hoje pela jornalista Berenice Seara já até mandei pra ela enfim o que eu entendo entendo de forma muito preocupante uma matéria com uma ilação de muita irresponsabilidade no mínimo quero dizer e me dirigir a todos que vincular o meu nome a ilícitos ou então de gente que faz coisas erradas como o caso de milícia de tráfico ou de qualquer outra coisa é no mínimo olhar pra minha vida e não considerar a minha história de novo fui pra política por opção por entender que as crianças me deram tudo sou animador de festas animador cultural durante praticamente a minha vida inteira durante 35 anos quase e fui pra política com um entendimento de que muitas vezes as crianças são usadas e infelizmente na hora da resposta de colocar o que está no papel tanto na Constituição como no ECA as crianças ficam relegadas abandonadas e muitas vezes são usadas covardemente então desde 2006 foi a minha primeira candidatura pra valer tive a oportunidade de ter os votos da área que eu trabalho da área que moro da área que desenvolvo meus trabalhos culturais e até trabalhos sociais e desde então tenho uma resposta daquele cidadão que apresenta no voto o entendimento de que minhas bandeiras quer dizer minhas ideias precisam realmente ser respaldadas pelo voto e sou representante de uma região que cresce muito na cidade do Rio de Janeiro que é a região de Jacarepaguá Barra Ecreio Vargens e ali é natural que ali eu seja talvez um dos candidatos mais votados o que saiu na matéria é que o deputado tio Carlos que hoje enfim pleiteia uma vaga na Câmara de Deputados Federais tem facilidades de trabalhar em regiões de milícia ora senhores e senhoras eu sou o mais votado da cidade de Deus ou pelo menos um dos mais votados sou o mais votado no Vidigal na Cruzada São Sebastião em áreas que infelizmente nós temos lá a questão o poder poderio do tráfico eu lamento muito isso a minha ida para a política é justamente isso para a gente levar opções para a criança que não seja realmente a escolha errada não só do tráfico mas de outras escolhas que possam representar uma vida torta para essas crianças então eu trabalho sim no Rio das Pedras ali já desde o início do meu mandato tanto é que a minha votação ela é crescente nessas comunidades no Gardene Azul sou o mais votado no Gardene Azul fui em 2014 e por incrível que pareça nós temos lá votos para todos os candidatos temos nosso querido Marcelo Freixo que é um grande quadro que também tem seus votos Flávio Bolsonaro enfim todos em Jacarepaguá a área está aberta para todo mundo aí quando falam do terreirão será que eu serei isso tenho certeza que serei o mais votado nessa região será porque tenho apoio de pessoas que enfim estão na margem da lei ou será porque eu trabalho noite e dia para ali justificar o meu mandato como deputado estadual porque o meu mandato ele é justificado no dia a dia talvez eu trabalhe e digo isso com muita alegria eu e a minha equipe trabalhamos muito no Gardene no Rio das Pedras no terreirão na Barra no Recreio no Vidigal na Rocinha em Santa Cruz em Campo Grande é só olhar as minhas votações eu fico preocupado por exemplo Cidade de Deus ontem mesmo fui numa escola que está lá abandonada já mandei um vídeo para o governador estou mandando agora para o Tribunal de Contas que tem uma escola lá que a obra foi abandonada deputado doutor Julianelli há três anos e na Cidade de Deus não tem milícia pelo contrário pelo que a gente vê aí no noticiário ali é a mão forte do poder paralelo do tráfico e quando sai uma matéria dessa e eu que não ando com segurança ando sozinho com risco de vida porque muitas vezes as pessoas não fazem a interpretação está aqui a minha votação a minha votação por exemplo aqui no Gardene Azul não é uma votação de hoje em 2012 no Gardene Azul tive seiscentos quinhentos e trinta e nove depois tive seiscentos e vinte e seis na freguesia só um dos mais votados tive dois mil e cento cento e quatro votos na Cidade de Deus tive mil e noventa e três votos sendo que em dois mil e dez fui candidato a deputado federal mil seiscentos e vinte e um votos então me associarem colocarem o meu nome como se a gente tivesse facilidade de andar nas comunidades que são da milícia pelo amor de Deus essas pessoas precisam ter um pouco mais de responsabilidade falar a isso isso me traz o que? uma preocupação maior com a minha vida porque eu tenho doado a minha vida pra fazer o meu melhor possível justificando cada voto que eu recebi então esse apelo que eu faço por favor não façam disso porque essas consequências é a minha família que pode pagar de novo eu serei o mais votado sim do Gardênia porque eu tenho trabalho do Rio das Pedras do Terreirão como serei o mais votado em Vargem Grande assim como muitos deputados que aqui tem por exemplo em Resende deputado doutor Julianelli vossa excelência que não é candidato é candidato a vice-governador mas se fosse candidato é claro que teria mais votos do que eu do que eu posso ter lá em Resende mas eu tenho um trabalho sendo desenvolvido em Resende e aí com a ajuda da doutora Ana Paula e eu tenho votos na cidade inteira do Rio de Janeiro eu acho que só não tive em um local quer dizer em uma zona eleitoral mas por que isso é reflexo e fruto de muito trabalho de muito respeito e eu faço os eventos lá no Rio das Pedras há mais de 10 anos eu trabalho animando festas infantis em todos os locais da cidade do Rio de Janeiro sou respeitado por isso me fiz disse isso e repito eu sou um exemplo da política que eu entrei para a política tinha 6 imóveis eu tenho 2 enfim mas isso deixei de trabalhar no meu dia a dia com as minhas festas e é natural não fui para a política nem por dinheiro nem fui para a política por poder fui para a política para lutar para que as crianças tenham o direito de ir à escola para que o que está no ECA direito a lazer direito a educação de qualidade direito à saúde por isso talvez que eu seja o mais votado no Rio das Pedras porque eu lutei para que quando o prefeito Eduardo Paes pudesse levar a clínica da família para atender aquela população sofrida são mais de 100 mil habitantes e é por isso que eu vou ter voto no Rio das Pedras durante 4 anos o tempo inteiro dando satisfação àquele cidadão e eu falo isso de forma muito clara espero que haja não digo nenhuma retratação mas que possa pelo menos ser colocada de forma clara está aqui a minha votação Jacarepaguá Barra Recreio de novo Santa Cruz nós temos um trabalho em Santa Cruz nós temos trabalho em Campo Grande e é por isso que eu fico aqui de cabeça erguida podendo andar na rua porque tem muitos políticos que não estão na rua a minha campanha é muito tímida eu venho trabalhando com os meus amigos com as pessoas que nos ajudam e acreditam no nosso trabalho então esse é o meu pronunciamento absolutamente não é com rancor não é com temor de alguma coisa hoje eu só temo pela minha vida porque o Vidgal de novo são 4 eleições que eu sou o mais votado é isso não é um trabalho de hoje não é fruto de que eu jamais farei negociação para poder trabalhar se algum candidato foi no Rio das Pedras e ouviu não aqui o tio Carlos trabalha é verdade sim no Gardênia aqui o tio Carlos trabalha é verdade no terreirão como está hoje estou citando essas 3 localidades que está lá o tio Carlos trabalha e trabalha muito e é por isso que eu peço na política baixa adversários que entendem que é uma forma de me prejudicar não tem problema nenhum já termino seu presidente mas eu gostaria de poder passar um pouquinho vejo que não tem mais ninguém para falar mas eu peço por gentileza apenas para concluir não tem problema nenhum Rio das Pedras está aberto para qualquer um pedir voto Gardênia ou qualquer outro lugar Ataquara Freguesia são áreas de Jacarepaguá que nós precisamos inclusive que os candidatos possam assumir os compromissos dessa região precisamos por exemplo que os candidatos a deputados federais estejam lá por exemplo no hospital Cardoso Fontes um hospital federal que está abandonado precisamos que os candidatos a deputados estaduais ou então os próximos vereadores que lutem por essa região lute por uma cidade de Deus que é verdade sim deputado doutor Julianelli a maioria dos políticos não aparecem na cidade de Deus só aparecem em época de eleição é verdade sim que muitos políticos candidatos que fazem uma política baixa rasteira covarde só aparecem na época das eleições e com aquelas propostas indecentes mantendo o povo completamente ali entristecido tratando o povo de fazer uma política baixa e covarde sórdida com benefícios e benefícios no momento eleitoral então mais uma vez quero aqui não vou dizer a palavra repúdio não mas vou dizer me entristece vendo que a imprensa poderia ter um pouco mais de zelo com isso por favor é vida é a minha vida que está em risco é a minha vida porque eu vou continuar entrando na cidade de Deus no Vidigal nas comunidades muitas vezes como é no complexo do alemão comunidades essas que temos lá um problema sério que é a violência do tráfico mas eu não vou abaixar a cabeça se os meus adversários quiserem me derrotar não tem o menor problema já falei pra minha família já falei inclusive com vossa excelência será a minha última eleição pra deputado federal aliás talvez eu acho que já cumpriu o meu papel 10 anos na minha vida fui vereador durante 6 anos fui deputado estadual com mandato e sou hoje candidato a deputado federal mas isso absolutamente não quer dizer que a política pra mim hoje até me entristece muitas vezes doutor Julianelli eu as vezes o senhor a vossa excelência que é da comissão da educação quando a gente vê os nossos pleitos atendidos como foi a questão dos duodécimos das nossas universidades eu fico feliz que valeu a pena participar dessa luta do bom combate mas tem dias que eu saio entristecido deputado fico entristecido que a gente não prospera tantas vezes as nossas ações elas verdadeiramente não são atendidas na medida de um benefício direto pra nossa população mas eu fui pra política com significado se é ajudando as pessoas é o preço que eu estou pagando estou pagando voltei a animar minhas festas estou preparando exatamente esse sentido de poder retomar a minha vida profissional mas enquanto eu estiver com um mandato confiado pelo povo eu tenho que trabalhar assim e vou trabalhar em todas as áreas que me chamarem todas as associações e moradores que me chamarem todo o cidadão que me chamar eu estarei lá pra cumprir o meu papel pra justificar o salário que recebo aqui com o dinheiro do povo então eu agradeço por ter passado o tempo peço desculpa a vossa excelência e dizer aqui de novo não podem me calar no aspecto de que eu continuo trabalhando espero imensamente que a população entenda e consiga de forma muito clara separar o joio do trigo eu não posso deixar com que o medo como foi dito hoje pelo Flávio Bolsonaro foi feito isso pra tirar o pai dele das ruas e ele da rua mas eu não vou abaixar a guarda vou continuar trabalhando de cabeça erguida porque de novo tenho uma resposta a dar pras pessoas que acreditam no meu trabalho principalmente as crianças principalmente as crianças muito obrigado parabéns deputado tio Carlos eu pediria a vossa excelência que possa ocupar aqui pra fazer uso da palavra rapidamente com a palavra o novo deputado doutor Juliano Hélio obrigado deputado tio Carlos preside essa audiência senhoras e senhores presentes também me repito aqui repito aqui os companheiros que mostraram solidariedade com deputado Flávio Bolsonaro em razão do atentado contra o seu pai Jair Bolsonaro eu sou não sou eleitor Jair Bolsonaro não gosto das ideias dele mas não posso deixar e o fiz no dia do do atentado a minha indignação contra o que aconteceu nós não podemos pensar nosso país a república brasileira sofrendo agressões dessa natureza o debate tem que ser feito em relação às ideias e deve ser decidido no voto no voto da sociedade então naquele momento manifestei que era radicalmente contra a agressão sofrida pelo candidato Jair Bolsonaro e entendia que esse atentado foi feito contra a própria república brasileira isso gostaria de deixar muito claro aqui eu gostaria também de abordar um ponto que me preocupa muito entre os muitos pontos em relação ao estado do Rio de Janeiro vemos aqui em relação ao IDEB a queda do ensino médio na pontuação do IDEB vemos aqui o caos da sociedade que a sociedade enfrenta em relação à saúde pública mas eu gostaria deputado tio Carlos presidente dessa audiência relatar o resultado de uma audiência pública realizada ontem na câmara municipal de Itatiaia em que mais uma vez uma denúncia de enorme importância de um vazamento de uma indústria situada naquele município e uma audiência oficial na câmara de vereadores o INEA não se fez presente isso é um grande absurdo aquele órgão que deveria fazer a fiscalização necessária que garanta a saúde ambiental e a saúde das pessoas ele não se faz presente já é a segunda vez que isso acontece numa outra audiência em volta redonda na câmara de vereadores de volta redonda para discutir a questão da poluição da CSN o INEA também não compareceu mostrando que infelizmente nós estamos desamparados quando se trata de fiscalização ambiental o INEA deixou de ser um órgão fiscalizador e passou a ser um órgão de fomento de desenvolvimento passando por cima de compromissos que a sociedade precisa fazer prevalecer o compromisso de quando se instala uma empresa as obrigações ambientais tem que ser respeitadas se não de que vale arrecadar com imposto criar emprego se as prefeituras depois tem que tratar da saúde daqueles daqueles cidadãos que são contaminados Deus sabe porque no caso particular lá de Itatiaia é uma siderúrgica de beneficiamento de cobre então em função disso quando ela solta aquela fumaça ela solta uma fumaça carregada de metais pesados que são comprovadamente cancerígenos que são comprovadamente causadores de doenças pulmonares crônicas que levam na maioria das vezes a perda da capacidade de trabalho nossa região lá está cheia volta redonda está cheia de pessoas que não conseguem trabalhar em função de pneumoconioses que são doenças que são decorrentes diretamente da poluição ambiental então senhor presidente eu quero aqui fazer já fiz uma moção de repúdio ao INEA estou fazendo aqui uma outra exatamente porque o INEA deixa deixa de fazer a sua função republicana que é fiscalização ambiental e se junta se junta infelizmente e Deus sabe porque aqueles que poluem o estado do Rio de Janeiro que poluem a saúde das pessoas então eu não vejo o que qual será o legado qual será o legado do governo pesão não vejo não existe preocupação ambiental não existe preocupação educacional não existe preocupação com a saúde pública e isso vai se somando infelizmente governador pesão escreve seu nome talvez como o pior governador que esse estado já teve infelizmente nós que vivemos essa legislatura aqui e que convivemos no dia a dia com essas agressões monstruosas temos que ver o final de mandato caminhando exatamente como o começo do mandato mandato de uma maneira vergonhosa e que nós todos fluminenses gostaríamos de esquecer no mais breve período de tempo muito obrigado senhor presidente não havendo mais orador escrito está encerrada a sessão somos trabalhos na ordem antes de encerrar a sessão convoco os senhores deputados para sessão ordinária para a sessão ordinária no dia 12 de setembro de 2018 com a seguinte ordem do dia em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 1790A de 2016 de autoria do deputado Wagner Montes em segunda discussão projeto de lei número 644 de 2015 de autoria do deputado Atila Nunes em votação em primeira discussão projeto de lei número 438 de 2015 autoria do deputados Tânia Rodrigues e Zito em primeira discussão projeto de lei número 2624 de 2013 de autoria do deputado deputados Paulo Ramos e Cláudio Maria projeto de lei número 3.221 de 2014 de autoria do deputado Wagner Montes e Dica projeto de lei número 1993 de 2016 de autoria do deputado doutor Del Dalto projeto de lei número 2089 de 2016 de autoria do deputado Samuel Malafaia e Jorge Pisciani projeto de lei número 3.857 de 2018 de autoria do deputado Nivaldo Mulin projeto de resolução número 788 de 2018 de autoria do deputado Paulo Ramos projeto de resolução número 790 de 2018 de autoria do deputado Renato Cozolino incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação primeira discussão projeto de lei número 1649 de 2016 de autoria do deputado Lucinha está encerrada a sessão do deputado número 164 de autoria do deputado e depois do deputado de autoria do deputado o deputado o deputado No entanto A CIDADE NO BRASIL